Uma mulher de 26 anos morreu após ser atropelada na BR-116 em Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre, na madrugada desta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mulher sofreu um acidente e conseguiu sair do carro que havia capotado. Porém, enquanto caminhava em direção à pista, ela acabou sendo atingida por um outro veículo que passava pelo local. O carro envolvido no primeiro acidente levava seis ocupantes. Todos voltavam de uma festa quando o veículo em que estavam saiu da pista e capotou. Quatro pessoas, incluindo a vítima, estavam no banco de trás. Dois dos passageiros ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital. Já a mulher sobreviveu ao capotamento e conseguiu sair do veículo caminhando. Porém, acabou sendo atropelada e morreu no local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti